Eu volto a falar agora sobre o caso da jovem Cristal. Lara Linhares tem mais informações. Uma das acusadas foi condenada a 22 anos de prisão. Foram 22 ou 24, Lara? Agora eu me perdi. Foram 22 anos a condenação? 24. 24 anos, né? E agora você atualiza pra gente a informação. Você agora estava pouco no local em que Cristal foi morta. Acho que você está no apartamento que eu morava, é isso? Está com a dona Sandra? Como você falou, eram poucos passos. Estou com o Sérgio Pacheco, o pai de Cristal. Ele está aqui ao nosso lado. A gente veio. Pronto, vai lá, dá um abraço. Casé, manda no estúdio. Um abraço pra você, Sérgio, e pra toda a família. Como ele falou, é um caso que gerou muita repercussão e comoveu a todos nós da imprensa também. Eu queria saber como é que a família recebe essa notícia da condenação de 24 anos e meio em regime fechado de Andréa Santos de Carvalho, a mulher que confessou ter atirado em Cristal. Bom, é um alívio em termos de processual, né? Porque é o que a gente, o que estava a nosso alcance de fazer e o que a gente acha que a justiça tinha que fazer pelo ocorrido. E nesse ponto aí a gente fecha um ciclo, né? Ver que realmente todo o trâmite e o julgamento... Então, assim, em relação a isso, a gente não precisa mais pensar nisso, né? Apesar de poder recorrer, mas a gente acha que vai se manter isso aí. Já teve uma vez um momento que teve que recorrer por causa de exame médico e tal, né? Porque já teve essa possibilidade e não aceitaram. Então, eu acredito que vai se manter isso aí. Como a gente falava antes de entrar ao vivo, na ocasião elas foram presas em flagrante. Essa prisão em flagrante virou uma prisão preventiva. E aí, então, vem essa condenação. Vocês tinham medo que essa condenação não acontecesse? Sobretudo, uma condenação longa, como foi em regime fechado. Vocês tinham medo de que a justiça decidisse isso de outra forma? Não, na verdade, o medo foi porque eles tentaram alegar que eram problemas mentais e não sei o quê. Então, nesse ponto, a gente ficou meio balançado. Mas, no final das contas, teve uma investigação lá, médica e tal, e isso não se concretizou. Foi comprovado que elas não tinham problemas mentais? A Andrea, principalmente. Então, se manteve. Então, estamos tranquilos em relação a isso. Eu te pergunto como é que está a sua família hoje, quase dois anos após esse crime brutal. Eu sei que vocês têm uma filha mais nova, que, inclusive, acabou de sair daqui, que seguiu para a escola. A gente vê que vocês permanecem também no mesmo apartamento, na mesma localidade. Como é que vocês estão hoje, Sérgio? Nossa. Entre altos e baixos, viu? Porque não é fácil a gente estar no mesmo lugar com tantas lembranças. E, de vez em quando, a gente sempre... Até quando encontra uma colega, assim, que era dela, que, às vezes, vem aqui para casa e comenta de algumas coisas do passado. Encontra alguém que já foi colega dela. Ah, aquele fulano e tal. Era colega de Fernanda? Não. Aí, eu... Ixi, aí fica até com medo de perguntar. Aí, assim, é difícil. É difícil. O Dia das Mães está vindo aí. E, ao mesmo tempo, depois, aí era a data do aniversário dela. Então, tudo lembra. É uma ausência eterna, né? É uma ausência eterna que não vai ser desfeita, sabe? A gente vai... A gente está falando de um crime tão brutal que chocou a todos. Mas, vamos lembrar quem era a sua filha também em vida, né? Uma jovem de 15 anos. Era uma menina alegre, era uma menina doce. Como é que era Cristal? Era uma menina alegre, gostava de passear. Uma menina doce, carinhosa e, assim, esforçada para estudar e tal. E queria ser médica. E... A gente tinha uma boa ligação, eu e ela. A gente bolava as coisas que a gente queria fazer, saía e ela ouvia música e tal. Era assim, era... Era uma boa filha. A gente lamenta, viu? Por tudo isso que aconteceu, apesar dessa notícia, dessa boa notícia, né, Cazé? Da condenação a 24 anos de prisão em regime fechado de André Santos de Carvalho, que assumiu ter atirado em Cristal, ter dado tiro que provocou a morte de Cristal. Mas, apesar de toda essa dificuldade que a gente sabe que até hoje vocês enfrentam, a gente deixa toda a nossa solidariedade e agradece por vocês nos receberem aqui em sua casa, viu? Eu volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado, Lara. Reforça aí nossa solidariedade, nosso carinho para toda a família, para a dona Sandra também, se ela estiver aí, dê um beijo nela. Eu tive contato maior com ela. Um abraço para o seu Sérgio também. Enfim, não dá para esquecer de maneira nenhuma, né?